Olha, a polícia da Noruega vai interrogar novamente amanhã o terrorista que confessou ter praticado os atentados da semana passada em Oslo e na ilha vizinha. Na prisão onde ele deverá cumprir a pena, até o capelão admite que não sabe como vai encarar uma pessoa responsável por um ato tão cruel. Esta é a prisão de Ila, que fica perto de Oslo, a capital norueguesa, reservada a estupradores e assassinos perigosos. É lá que Anders Breivik, o terrorista que praticou os atentados que mataram 76 pessoas na sexta-feira passada, deverá cumprir pena. Odd Christiansen, capelão da Igreja Luterana, responsável pela assistência religiosa aos detentos, está preocupado. Ele afirma que já esteve com os mais diversos tipos de criminosos, mas confessa que vem se preparando espiritualmente para encarar Anders Breivik. Para Christiansen, não há dúvida de que Breivik vai precisar de apoio religioso, mas admite que terá de se esforçar muito para conviver com um homem que tirou a vida de tantas pessoas, movido por ideias radicais e inaceitáveis. Amém. Obrigado.